As vezes se eu me distraio Eu me gasto um sono E nem logo aquele cheiro Passa de você pra mim Num curso perfeito Enquanto você me conversa e me entende Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu corpo de pé Me balança de calhar Como quando você me levar O risco não rola fácil Parece que foi certo Eu acho que eu gosto mesmo de você Vim do jeito que você é Teu amor é pra gritar você Numa tremência que só a gente sabe Eu te danço bem essa canção Pra poder te gravar em mim Eu te danço bem essa canção Pra poder te gravar em mim Pra poder te gravar em mim Pra poder te gravar em mim Eu te dedico a sua voz Parece que você já tinha O meu pular os seus sonhos Porque você disse pra mim que eu sou o que eu gosto Porque você sabe o que eu gosto E porque quando você me abraça O mundo gira devagar E o tempo é só ver eu E registrar a cena De repente vira o filme Corre o filme pra ver E eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Uma frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu vou equalizar você Uma frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu tô meio ruim Pra poder tekeln essa canção Eu vou pegar em mim E eu acho que Twê vai mais Eu vou bater em mim Eu vou achar você Eu vou pegar em mim Eu vou pegar em mim E eu vou pegar em mim Legenda Adriana Zanotto